Eu confio no meu Deus Eu confio no meu Deus Ele não vai administrar a parada neste momento, Senhor Neste momento de angústia Vendo a ferramenta de trabalho queimar lá, ó Do nada Do nada Eu não posso destravar porque tá tudo travado Tá tudo travado lá, ó Quinta a roda Baú Pra fazer a água Só peço, meu Deus, que ele mande água, Senhor Que ele mande água que pague isso tudo, cara Que não queima esse baú Que não queima o que tem dentro dele, meu Deus O fogo tá apagando O fogo tá apagando, Deus ouviu tua peça